Música Sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Unity 3D Que é na Equilibre Cursos E hoje pra falar bem a verdade A gente não vai fazer uma coisa, não vai fazer nada muito Aliás não vai fazer nada Eu vim fazer mais uma propaganda Mostrar pra vocês umas coisas novas No Unity No Unity 3D que saiu agora a versão 4.6 Beta Então fiquem muito bem avisados Como é uma versão Beta Esse Unity pode dar pau, pode dar problemas Pode travar Nada é garantido Nem o próprio pessoal Que fez o Unity garante Que isso vai funcionar 100% Para ninguém Então use por conta e risco Mas vamos lá, é o Unity 4.6 Como falei, vou dar até uma olhadinha aqui About Unity 4.6.0 Já tem o B17 Método de Método de Construção De GUI Como os americanos falam Ou pra gente É Interface Gráfica Do usuário GUI Graphic User Interface E por que eu tenho que fazer um vídeo Só pra mostrar isso Porque antes de sair Esse jeito novo De fazer Interface gráfica No Unity Tinha que ficar usando Ongui É um tormento Ficar fazendo Interface gráfica Com É um Um negócio interno Do Unity De usar GUI Né GUI Eu vou falar Interface de usuário Era uma coisa interna É muito código É muita coisa E agora ficou muito fácil Muito, muito fácil E eu tenho esse botão aqui Eu aperto ele E ele me leva Pra essa segunda cena Que olha só Aqui nessa segunda cena Eu tenho esse slider Que controla o tamanho No eixo Y Né Desse cubo E Demora Menos de um minuto Tá Só demora mais Porque eu É Eu tava Né Me Me familiarizando Aqui com o negócio Mas É muito fácil Coisa que você fazia Assim Um profissional Lógico Que faz isso aqui Com a Interface gráfica Interna Do Unity Aquela antiga Também faz Em menos de 5 minutos Né Mas pra uma pessoa Que não conhece tanto Era um tormento E lá E vai E na opção ONG E aí BORON E RECT Não sei das quantas E cria de lá E cria de cá É um tormento E olha só Pra essa cena Aqui Deixa eu voltar Pra essa cena do botão Pra mudar de cena Vou mostrar O tamanho do código É só isso aqui É só isso aqui Tá É que isso aqui Já existia Isso aqui Vem pronto Quando você cria Um código O código Mesmo É só isso aqui Eu criei uma Uma função nova Né? Pública E da application Load level E o outro Que controla o tamanho Do cubo É isso aqui Só É esse pedaço aqui Que eu coloquei No update E essa variável Aqui Get set Que ele pega Ele pega um valor Mudei o y Mudei o y Dessa variável E aí Porque aqui é o tamanho 2 Que vai ser controlado Pelo slider E aí joguei Essa mudança Toda de volta Para o local scale Porque O local scale Em si Pode ser alterado Eu não posso alterar Assim diretamente O x Ou diretamente o y Ou diretamente o z Eu podia fazer De outro jeito Construir um new vector 3 Aqui Mas eu prefiro Fazer desse jeito Aqui Só para explicar Mesmo Que que é Código super simples Não tem Não tem coisa mais simples Vou até Construir aqui de novo Se eu tiver aqui Na cena 1 Ah, pode salvar Ah não É menu Menu Esse aqui é Para simular um Um menu Vou apagar aqui Tem que apagar Esses dois aqui Canvas Event System Aí você já pode ter visto Canvas E já até ficou meio assim Puts Canvas Que negócio é esse Não sei o que que é isso aí Não Relaxa Porque Para você criar agora Uma interface gráfica É Dois palitos Dois cliques Game object Lás 3 UI E aí você escolhe Alguma coisa Da interface gráfica Aqui nesse caso Vou colocar botão Ele criou um botão Criou a canvas Que a canvas é algo Necessário Tá Para você criar A interface gráfica Então como é necessário Você pode criar Qualquer elemento gráfico E ele já Põe dentro De uma canvas E essa canvas Se adapta Do tamanho Da câmera Então é sempre Full screen Bom Você pode configurar Para não ser full screen Também Mas enfim Acho que deu para entender O que eu falei Aí o botão tem Por exemplo Texto Você pode modificar O texto Você pode modificar A fonte O tamanho Você pode modificar Um monte de coisas Você pode colocar Fonte custom Fonte que você quer Pegar Pegar uma fonte Em algum site Você pode pôr aí Mas vamos lá E para mexer Nesse aqui Eu acho que Está vendo que ele está No mundo 3D Tá A interface gráfica Costuma ser em 2D Mas ele está No mundo 3D Dá uma pesquisadinha Se você não conhece Os jogos Por exemplo Tales of Que é uma franquia Enorme Cheia de jogos Tem Tales of Chilha Tales of Não sei o que Tales of Daquilo Que tem Alguns personagens Que andam com Um balãozinho De vez em quando Você vê Um balãozinho Em cima da cabeça Ou mesmo MMOs WoW WoW Eu acho que tem também Lineage 2 Que tem balãozinho Em cima da cabeça Quando a pessoa fala Com essa Essa interface Do usuário É super fácil Fazer Porque apesar De ela ser 2D Ela se movimenta Num mundo 3D Não precisa de código Gente Não precisa de código Essa é a maravilha Do negócio Lógico que você pode Usar código Fazer um monte de coisa Mas para as coisas básicas Eu não preciso de código Olha Estou criando aqui Vamos continuar Em vez de eu ficar De blá 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 Babando no poder Dessa nova ferramenta Aqui O jeito mais fácil De você mexer Quando você está Trabalhando com Interface gráfica É colocar na visão 2D Apertando esse botãozinho Aqui Inclusive Fora do modo 2D Você está vendo Aquelas bolinhas Azuis que estavam aqui Ele não exibe Fora do modo 2D Só no modo 2D Que ele exibe Eu posso dimensionar Eu já estou dimensionando O negócio do texto Nem do botão Se eu selecionar O botão aqui Eu posso dimensionar O meu botão Olha só Ele tem tudo De visão de tela Tem aqui Alguns números Que é a distância Dos eixos X e Y E tal É super bacana Deixa eu deixar ele De um tamanhinho Assim Coloquei meu botão Eu quero que esse meu botão Mude de cena Certo? Dá uma olhadinha Aqui na direita Nossa Tem tanta opção Gente Tem Esse aqui É questão da interação Com ele A transição Para quando você Põe o mouse em cima Quando você tira Quando você clica Então tem Color Tint Que ele só muda a cor Sprite Swap Que você pode mudar Você pode usar Várias figuras Diferentes Tá uma figura Nele Assim Quando eu passo Meu botão No mouse Ele muda Para outra figura Animation Nossa Você pode trabalhar Com animação É super legal Você pode criar Uma animação Para esse seu botão E chamar Várias animações E chamar Todas elas aqui Eu vou deixar No Color Tint Agora Que eu Não vou fazer Nenhuma mudança E olha aqui On Click Essa aqui Que é a coisa Que chama as ações Deixa eu adicionar Um aqui Apertando mais Eu posso adicionar Qualquer objeto Do meu jogo Aqui Olha só Vamos por por exemplo A main camera Então quando clicar Ele vai fazer alguma coisa Com a main camera Certo? O que? Aqui do lado Tem aqui Algumas funções Que eu posso fazer Algumas coisas Que eu posso fazer Game object Transform Camera Green layer Behavior Behavior Audio listener E Começa jogo Olha só O que tem aqui Começa jogo Sabe o que é Começa jogo? É esse script aqui Eu coloquei Na minha main camera Então colocando A main camera Nessa propriedade Do botão On Click Eu posso chamar O meu script Começa jogo Que tem A função Pública On Click Que é Vamos olhar De novo Essa função On Click Tem uma linha De código Que é Que é Se o computador Resolver Aí Essa aqui Application Load Level Sena 1 Agora Importante Não sei se Felizmente Ou infelizmente As funções Que você vai chamar Aqui Nesse On Click Não podem Ter mais De uma Um parâmetro Que que é parâmetro Parâmetro é a coisa Que vem aqui dentro Por exemplo Public Void On Click E ele recebe Float Ele recebe não Ele trabalha com Float H Esse é um parâmetro O H E ele é um float Agora eu não posso Colocar Float H E Float E Int D Não dá Isso que eu vi Na documentação Eu não fui tentar Trabalhar com isso ainda Com parâmetros Mas é isso aí Joguei para o meu botão Main Camera Quero que ele puxe o script E começa o jogo E execute O On Click Que vai para a cena Que se chama Cena 1 Ok Então se eu dar play aqui E apertar o meu botão Fui jogado para outra cena Olha que beleza E eu vou construir Essa cena 1 aqui De novo também Deixa eu ir para ela Sim salvar Pode ser E aqui tem um slider Deixa eu tirar Tirar tudo daqui Vou colocar um slider Esse Event System Também vem com coisa Porque eu quero mostrar Aqui ó Game Object UI Slider Lembra que eu falei Do Canvas Olha só Ele já criou um Canvas Aqui E criou um slider Com as propriedades Agora Eu quero aumentar Esse slider Vai ficar bem Nossa Nossa É muito melhor Quem mexeu com o sistema Antigo De Interface Do usuário Sabe muito bem Mas vamos lá E tem E tem nada Estou falando besteira Então está aqui Criado o meu slider Tá Aqui na direita No Inspector Tem as propriedades Como sempre E aqui tem O valor mínimo E o valor máximo Eu quero que o valor máximo Dele Deixa eu mostrar Primeiro direitinho Porque se eu tiver aqui Deixa eu dar play aqui Se eu mexer nele Olha Olha bem aqui Nesse campo Velho Ele está variando De 1 Na direita A 0 Na esquerda Certo São esses valores Aqui 0 e 1 Então se eu quiser Que o meu valor máximo Seja 10 Até mudou aqui A posição inicial Do negócio Eu dou play Olha aqui Está 1 Eu vou colocando Olha só Vou aumentando E ele vai subindo Até 10 Se eu colocar Whole Numbers Também agora Ele não aceita Mais quebrados Agora é só De 1 a 10 Números exatos De 0 a 10 Na verdade Ele não aceita Mais números quebrados Se eu deselecionar Aí ele aceita Números quebrados Tem um monte De coisa Aí Que a gente vai trabalhar Para mexer No tamanho Daquele cubo Deixa eu colocar Um cubo aqui GameObject 3D Cubo Que foi parar Aonde esse cubo Não? Ah Está aqui Só está pequenininho Mas que coisa Que que está minúsculo Ah Espera aí A posição assim Quando são 0 0 e 0 E agora Onde você foi parar Lá Está Beleza Tranquiles Play Olha o meu cubo aqui Aqui está a minha câmera Aqui está a minha câmera Deixa eu tirar Da posição 2D Chegar um pouquinho Mais perto Tem dois cubos aqui Né? Que é o Um é aquele cubo antigo Que estava na cena Muito bem Eu tenho esse cubo Que eu acabei de criar Certo? Que ele vai se chamar Cubo Então eu tenho meu cubinho aqui E eu quero Que esse slider Influencie no tamanho Chegar mais perto A câmera Influencie no... E você pode ver Que a minha câmera Aqui ó Na verdade Ela está Bem no cantinho Olha que coisa E o... A interface gráfica Nossa senhora Onde ela está? Mas se eu dar Airplay A minha interface gráfica Vem aqui Para dentro da... Ah Você não vai ver aqui Né? Mas enfim Mas ela aparece Aqui na câmera certinho Então vamos fazer Essa funcionalidade O que que eu preciso fazer Aqui? Eu preciso pegar Uma slider E... Bom Primeiro eu preciso fazer O script Que eu já... Já fiz, né? Até já mostrei Que como o propósito Aqui nesse vídeo Não era criar Ou nada Então Está criado aqui Agora No slider Ao invés de colocar O script no cubo Eu vou colocar Esse script aqui No slider Então eu tenho Esse script Que se chama TamanroCubo Que eu esqueci do N Que era para ser tamanho E eu vou colocar Ele No Próprio Slider Agora aqui ó OnValueChanged Então Quando mudar o valor O que que ele vai fazer Eu vou adicionar Um negócio aqui E vou chamar Cadê? Cadê? O meu slider O próprio slider Quando eu chamo O próprio slider Aí eu tenho acesso Ao script dele Aqui ó Tá MarroCubo E eu tenho acesso A variável Tamanho 2 Que é Esta variável Pública Aqui Que trabalha Com get E set Então Sempre que eu fizer Uma mudança Nesta variável A mudança Vai vir aqui Para o update E vai ser jogada No y Do vector 3 Tamanho 1 Feito isso Vai ser jogado O x, y e z Tudo de novo Para o local scale Do objeto Voltando para o unit Agora que eu coloquei O script E Já fiz aqui Quando mudar O valor Aciona o script Se eu der play E mudar aqui Ele muda o tamanho Do próprio slider E Que belezinha Mas é Inocência minha Porque Muito Muito inteligente Na minha parte Eu coloquei Todo animadão O script No próprio slider Acontece que Não tem referência Nenhuma Para o cubo Não é? Então vamos fazer Uma referência Para o cubo Que é Na verdade Eu vou tirar Esse script Do slider Vou colocar O script No cubo Mesmo E vou jogar O cubo Aqui Para Para o campo De On value changed Cadê o cubo? Aqui Jogo para cá Tenho acesso Ao script dele Tamanho cubo Quero mudar A variável Tamanho 2 Do play Ei Maravilha Olha só E esse vídeo Só está demorando Porque eu tenho O costume De falar Para caramba Porque vocês viram Eu fiz isso aqui Rapidíssimo Fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Menos de Dez Linhas De Código Fazer Menos De Dez Linhas De Código Não demora Nem Um Minuto Nem Um ou Dois Minutos É super Rápido E colocar Apertar Aqui Game Object Clicar Em UI E escolher Botão Ou Slider Ou não sei o que Demora Menos Ainda Né E também Ajuda Se você Arrastar O script Para o Objeto Correto Na primeira vez Do que você Quer fazer Modificação Mas é isso Aí gente Baixem Tem um link Aí na descrição Para você Baixar O Unity Beta Com essa nova Interface Esse novo jeito De construir Interface Vamos Estender as mãos Aos céus E agradecer Ao pessoal Do Unity Que Lógico Eles não são Deuses Mas enfim Vocês estão entendendo A Brincadeira Que eles Criaram Finalmente Está sendo esperado Há anos Esse sistema De criação De interface Porque era Um Tormento E agora Está cada vez Mais User Friendly Amigável A Os usuários Comuns Entre aspas Está quase Chegando No ponto De você Simplesmente Clicar E arrastar E está pronto O negócio Eu acho Que é meio Exagerado Chegar nisso Mas Eu acho Que quanto mais Amigável For a coisa Melhor Então é isso Aí Espero Espero que vocês Tenham gostado Repetindo Link na descrição Para baixar O Unity Beta Que tem esse sistema Está cheio Já de tutorial Na internet E óbvio Eu também Já estou Estudando Isso Para trazer Coisas Superlegais Aqui Porque dá Para pôr Imagem Dá para mudar A aparência Dá para fazer Tudo Eles acabaram De lançar E já é Super Flexível Esse sistema Então Com o tempo Eu vou fazendo Vídeos Desse negócio Para a gente Ir trabalhando Junto Com alguma coisa Inclusive Para quem assistiu Aqueles diários Mensários Quinzenários De desenvolvimento Do Gizoncinho Aquele sistema Que eu mostrei De interface gráfica Vai mudar Completamente Porque eu vou Passar a usar Isso aqui Porque ele Redimensiona Gente Ele redimensiona É um paraíso Aqui não está mostrando Mas você montar Direitinho A área Ele redimensiona E ele cria Campo de leitura De aquelas Barrinhas Que ficam aqui No canto Para você Poder ler Uma coisa Nossa É É o paraíso É o paraíso Esse sistema Deixa eu parar De enrolar Já estou gastando Tempo para estou aqui Espero que vocês tenham curtido Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo Aquele abraço 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 Aquele abraço